As temperaturas vão ficar bastante elevadas na região sudeste do Brasil nesta terça-feira. E por causa do calor e da alta umidade, ocorrem pancadas de chuva que se espalham sobre a região. O céu vai ficar um pouco mais carregado de nebulosidade na região da Grande Vitória, litoral do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e pequenas áreas do norte de Minas. Nessas áreas já pode chover no período da manhã. Todas as outras áreas vão ficar com bastante sol, temperaturas elevadas e só deve chover entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte na região metropolitana de São Paulo, nas áreas serranas do Espírito Santo e também na região de Belo Horizonte. O interior de São Paulo também vai ter chuva entre a tarde e a noite, mas não há risco de chuva forte. Mínima prevista para São Paulo de 17 graus e 22 graus em Vitória. Máxima para o Rio de Janeiro de 32 graus e 29 graus em Belo Horizonte. Máxima para o Rio de Janeiro de 32 graus em Belo Horizonte. Tchau, tchau.